Eu recomendo as pessoas colocarem água com um pouquinho de vinagre, deixá-lo de molho e, como ela falou aqui, colocar umas gotinhas de solução de Lugol, que é iodo, deixar de molho. Isso tudo tem uma capacidade de tornar os legumes menos contaminados, tirar um pouquinho de antinutrientes, vai estar na água, e também evitar excesso de contaminação química. Não tira 100%, não é uma magia, você tem que comprar biológicos, mas para minimizar esse processo, é interessante você colocar na água com um pouquinho de vinagre, pode colocar até um pouquinho de bicarbonato de sódio também, ou solução de Lugol, aquelas gotinhas de iodo que você manda fazer na farmácia, solução de Lugol, que é iodeto de potássio com iodo resublimato, e você pinga na água e etc.